Foi muita luta e correria Pra nós deixar esse lazer na alma hoje em dia Joga na pista que lá tá mó massacre Bota logo o mãozinha que é em liberdade Liberdade já, liberdade já Liberdade Barcelona, o do mal já vai voltar Liberdade já, liberdade já Pelezi e Playboy, o mãozinha do AK Liberdade já, liberdade já Barcelona, o do mal, o perezinho vai voltar Liberdade já, liberdade já Joga o Playboy na pista, o mãozinha do AK A noite cai, o dia velho ainda tô aqui A liberdade vai fluir Tu não acredita, mais um dia o mãozinha tá aqui E vai voltar pra onde que eu nasci Mas quando eu precisei a minha família me ajudou Já tive amigos que me abandonou Mas tudo que eu perdi, eu vou reconquistar Tá pra sair o mãozinha do AK A noite cai, o dia velho ainda tô aqui Só os cria, a liberdade vai fluir Tu não acredita, mais um dia o mãozinha tá aqui E eu vou voltar pra onde eu nasci E só é esse que me incendia Oi liberdade, pulmãozinha na cadeia Que só é esse que me incendia Oi liberdade, soltos cria na cadeia Que só é esse que me incendia Oi liberdade, pulmãozinha na cadeia Que só é esse que me incendia Oi liberdade, soltos cria na cadeia Foi muita luta e correria Pra nós deixar esse lazer na alma hoje em dia Joga na pista que lá tá mó massacre Bota logo mãozinha aqui em liberdade Liberdade já, liberdade já Liberdade Barcelona, o do mal já vai voltar Liberdade já, liberdade já Pérezinho e Playboy, o mãozinha do AK Liberdade já, liberdade já Barcelona e do mal, Pérezinho vai voltar Liberdade já, liberdade já Joga o Playboy na pista, o mãozinha do AK A noite cai, o dia velho ainda tô aqui A liberdade vai fluir Tu não acredita, mas um dia o mãozinha tá aqui E vai voltar pra onde que eu nasci Mas quando eu precisei a minha família me ajudou Já tive amigos que me abandonou Mas tudo que eu perdi, eu vou reconquistar Tá pra sair o mãozinha do AK A noite cai, o dia velho ainda tô aqui Só os cria, a liberdade vai fluir Tu não acredita, mas um dia o mãozinha tá aqui E eu vou voltar pra onde que eu nasci E só é esse que me incendeia Oi liberdade, oi liberdade por mãozinha na cadeia Que só é esse que me incendeia Oi liberdade, oi liberdade por mãozinha na cadeia As kızarça moto, a liberdade por harmless O que eu não acredita, mas um dia ха, a liberdade por campeões Obrigado.